Problemas emocionais na gestação. Como resolver de forma natural? Então, a gestação é uma fase muito especial para a mulher. Geralmente, ela vem acompanhada por transformações muito positivas, mas que também pode apresentar muitos desafios emocionais, como medos, insegurança, culpa, preocupação excessiva com o bebê ou com o parto, preocupações com a carreira, oscilações de humor. E você que atende gestantes pode incluir os forais no teu trabalho para ajudar essas mulheres, essas gestantes a lidar melhor com esses desafios emocionais ou demais desafios na vida. E ter uma gestação muito mais leve, mais saudável, mais tranquila. Seja você uma terapeuta que atende gestantes, uma doula, uma educadora perinatal, enfermeira obstétrica, fisioterapeuta pélvica, entre outros profissionais que cuidam de gestantes. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica, doutora em Ciências da Saúde, especialista em terapia floral. E há anos eu trabalho exclusivamente com florais, sei o quanto eles são eficazes para ajudar as pessoas a terem muito mais saúde, mais qualidade de vida. E aqui nesse vídeo você vai aprender como essa terapia pode contribuir muito no seu trabalho com as gestantes. Então, como você bem sabe, na gestação tem muitas mudanças internas e externas acontecendo na vida da mulher, como mudanças no corpo, mudanças hormonais, mudanças psicológicas, na rotina, sociais, na dinâmica, mudanças na dinâmica familiar, no trabalho, além de ser uma grande responsabilidade e muitas coisas novas a serem experienciadas e aprendidas na vida da mulher. E tudo isso pode acabar gerando instabilidade emocional, preocupações, ansiedade, conflitos internos, muitas outras questões, e cada mulher vai responder aos seus desafios da sua forma. E esses desequilíbrios emocionais, quando acontecem, acabam deixando esse período pesado para a mulher, ao invés de ser uma grande experiência na vida dela, uma experiência prazerosa, transformadora, no bom sentido da palavra. E hoje é muito claro o quanto o mental e o emocional impactam no corpo e também chegam até o bebê. Então, por isso, poder oferecer, você poder oferecer um tratamento emocional sério, natural e eficaz para as gestantes, vai fazer toda a diferença nesse período da vida dela e também pode fazer uma grande diferença no teu trabalho. E, além disso, existem também restrições nos tratamentos das gestantes. Então, muitos medicamentos não podem ser usados nesse período da vida, até mesmo algumas ervas, alguns fitoterápicos, que são naturais, mas que também não podem ser usados, muitos deles não podem ser usados na gestação. E que eles poderiam ajudar a acalmar ou amenizar algum sintoma. Então, por isso, é preciso tratar o emocional das gestantes com tratamentos preferencialmente naturais e que também não tenham contraindicações. Não é só ser natural, também tem que ser indicado nesse período da gestação. Então, você que atende gestantes e tem um olhar integrativo no teu servir, sabe que olhar para a mente, para as emoções e também para a alma é tão importante quanto olhar para o corpo. E aqui eu vou te mostrar como você pode, com os florais, ajudar essas mulheres a resolver essas dores emocionais e ter uma gestação muito mais equilibrada, mais saudável, mais tranquila, tanto para ela quanto para o bebê que ela está carregando. Então, a terapia floral é um recurso terapêutico totalmente natural, livre de contraindicações, livre de efeitos colaterais e gestantes podem fazer tratamentos com ele. Então, o foco da terapia com florais é tratar a mente e as emoções e que também pode ajudar de forma significativa na saúde do corpo, como ajudar a aliviar enjôos, ajudar para uma indisposição, por exemplo. E no sistema floral de bar, tem 38 florais diferentes. Cada um feito com alguma flor específica e cada um desses florais trata um estado mental ou um estado emocional específico. E para ficar mais claro sobre como esses florais podem ajudar, como você pode ajudar as gestantes com os florais, eu vou trazer alguns exemplos deles. Então, por exemplo, o floral mímulos, que é esse aqui, que é esse aqui, não sei se eu consigo focar, mas enfim. A gente tem vários florais diferentes, né? Então, esse aqui, por exemplo, que é o floral mímulos, cada um com uma flor diferente. Ele vai tratar os medos conhecidos. Existem cinco florais para tratar medos. O mímulos é um deles. Então, no caso do mímulos, ele vai ajudar a gestante a tratar possíveis medos que ela possa estar sentindo. Seja o medo do parto, o medo que aconteça algo com o bebê, o medo de não ser uma boa mãe, ou qualquer outro medo, assim que ela tenha consciência desse medo. Então, você pode indicar mímulos na fórmula dela para tratar esse medo. Ou também, o floral olive, que é um outro floral aqui, ele é um floral que desperta muita energia vital e pode ajudar muito com relação à indisposição, por exemplo, cansaço, problemas com sono também. Então, essa questão de a gestante estar mais indisposta ou não estar se sentindo com muita energia, então isso pode acontecer. E o floral olive pode ser um ótimo aliado no tratamento floral, nesse processo aqui para ajudar a gestante. E o floral esclerantus, por exemplo, que é esse outro floral aqui, ele é uma possibilidade muito boa para as gestantes que têm enjoos ou também instabilidades emocionais. Uma hora está de um jeito, uma hora está de outro. Então, quando tem essa instabilidade, até mesmo enjoos, esse floral aqui é maravilhoso para ajudar. E eu também quero falar aqui para você sobre o floral pine. Esse floral aqui, ele trata de uma forma incrível com relação à culpa. Então, a gente sabe como esse sentimento tão prejudicial, com uma energia tão baixa, ele acaba sendo frequente entre mães, né? Tem essa questão da culpa e tudo mais. Então, esse floral aqui ajuda demais. Eu falo que ele tira a culpa com a mão. Então, você pode indicar ele, tanto para as gestantes, né? Quanto se você for acompanhar depois do nascimento, né? Depois do parto, no porpério, enfim. E indicar esse floral no caso de culpa. E tem muitos outros florais, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu vou trazer mais alguns, na verdade. Como, por exemplo, o walnut, que é um floral também maravilhoso para usar na gestação. Na verdade, é para todos os momentos, né? Porque ele é um floral que ajuda na adaptação. Então, fases de transição, fases de mudanças de vida, né? Incluindo aqui na gestação, que tem essas mudanças no corpo, né? Mudanças na vida e tudo mais. Então, é um floral, como ele favorece, ele facilita os processos de adaptação. Então, tanto mudanças no corpo, quanto mudanças na vida, é um floral que pode acompanhar aqui a gestante e ajudar ela nesse processo de adaptação, né? Tornar mais leve essa adaptação. E ajudar a deixar a chegada do bebê mais leve, com mais harmonia. E, por fim, como um último exemplo aqui que eu quero trazer, é o floral Start of Battling. Ele pode ser um forte aliado na preparação e logo após o parto. Porque ele trabalha, esse floral aqui, o Start of Battling, ele trabalha traumas e choques. E aqui a questão é, no parto, né? Por mais leve e harmonioso que seja o parto, ele é um evento impactante. Então, o Start of Battling, ele ajuda nessa questão dessa harmonia, dessa reorganização aqui, né? Após esse evento impactante. Porque o parto pode ser bem desafiador, como pode ser um parto mais leve, enfim. Mas, em qualquer um dos casos, esse floral aqui vai poder ajudar bastante. Porque ele vai ajudar nesse processo de harmonia, né? De reorganização aqui, após esse evento, né? Esse evento impactante, né? Aqui na vida da mulher, na vida do bebê. Então, tanto pra mãe, quanto pro bebê, né? É um floral aqui que é muito bem indicado nesse momento. Mas, como eu comentei, esses são alguns exemplos. Dentro do sistema floral de bat, tem 38 florais. E pra todo e qualquer problema, vai ter uma combinação específica de florais, né? Você pode criar uma combinação específica de florais pra cada mulher que você for atender. Você pode indicar, né? Os florais pra elas. Ajudar as tuas clientes, as tuas pacientes, os gestantes. A tratar algum desequilíbrio, como ansiedade, depressão, insônia. Ajudar na preparação emocional pro parto, né? A preparação pra chegada do bebê. Entre tantas outras questões, né? E você pode ajudar essas mulheres. E também, claro, né? Existem as mulheres que estão numa gravidez não planejada. E elas precisam, então, né? É muito válido a gente poder ajudar, né? Você, por exemplo, que for atender uma mulher nessas condições. Você pode ajudar elas a desenvolver a aceitação, né? Dessa questão toda. Se adaptar, se organizar, né? Organizar a vida pra chegada do bebê. E você pode indicar florais específicos pro caso, né? De cada cliente, cada paciente. E ajudá-la nessa questão. Então, de modo geral, né? Quando é uma gravidez não planejada, é um contexto mais desafiador. E os florais também podem ser grandes aliados aqui pra você ajudar essas mulheres. E quando você for atender com os florais, independente do problema, você sempre deve olhar pra pessoa, pra mulher, e tratar as causas dela. Então, por exemplo, entre duas gestantes com o mesmo problema, digamos que as duas têm dificuldade pra dormir ou as duas têm ansiedade, as causas disso podem ser diferentes. Então, por isso, cada mulher vai precisar tomar florais específicos pra melhorar. Então, não quer dizer que uma gestante tenha ansiedade, todas as suas pacientes gestantes também vão usar a mesma combinação de florais. Não é assim. Porque você vai olhar de forma individual pra cada mulher, entender as causas e aí indicar os florais personalizados pra cada uma delas. Então, isso é muito importante pra você entender. E é exatamente por isso que aqueles florais prontos de farmácia comercial, eles não são efetivos. Talvez você já tenha visto esses florais nas farmácias comerciais, frascos com fórmulas prontas, né, para um objetivo específico. Ansiedade, depressão, emagrecimento, TPM. Então, essas fórmulas, elas são elaboradas com foco no problema. Então, a ansiedade. Aí, foi criada uma combinação X e todo mundo que tem ansiedade toma essa mesma combinação. Então, isso não é compatível, não é coerente com a terapia floral que trata o indivíduo. Então, eu não posso olhar para o problema. Eu preciso olhar para o indivíduo e, então, entender quais as necessidades dele, necessidades emocionais, enfim. E, então, indicar os florais alinhados com o que cada pessoa precisa. Então, isso é muito importante compreender isso. Eu sempre tenho cuidado em trazer os meus vídeos, nas minhas aulas, porque as pessoas precisam entender isso. Então, o tratamento floral sempre vai ser individualizado. Então, isso é muito importante, né? Especialmente visto que a gente tem, em praticamente todas as farmácias, hoje, no Brasil, os florais prontos. Mas, saber que não é a forma efetiva de fazer o uso, né? Você também que está aqui me ouvindo saber isso. Para que, se você quer proporcionar tratamento eficaz com os florais, saúde emocional, saúde mental e saúde física também, com essa terapia tão especial, natural, tão, assim, tão incrível que são os florais, a gente tem que fazer da forma certa. E sempre é um tratamento floral personalizado. E, além de tudo isso, na gestação, o acompanhamento dessa mulher é muito importante. Onde a gestante possa conversar sobre os seus problemas emocionais, se sentir cuidada, ter suporte. Então, tudo isso é muito importante nessa fase da vida, né? Como você bem sabe. E quando... Uma outra questão também, né? Quando a gente estuda a relação das emoções com o corpo, a gente sabe que problemas emocionais, como o estresse, ansiedade, estados deprimidos, por exemplo, podem levar a uma maior suscetibilidade a dores, desconfortos, problemas de digestão, cansaço, indisposição. Então, mesmo que os florais, eles atuem especificamente na mente e nas emoções, eles também podem ajudar a melhorar o corpo físico, aliviar sintomas, ajudar a tratar doenças com causas emocionais, ajudar a reduzir dores, melhorar a disposição, a vitalidade, né? E até mesmo curar doenças com causas emocionais. Por exemplo, certas enxaquecas, dermatites. Então, o floral, ele vai tratar, né? De modo geral, mente e emoções. E ele também pode chegar, né? Esse tratamento até o corpo e ajudar com muitas questões, né? Nas gestantes, a gente tem a questão dos enjôos, que eu trago aqui como um exemplo, que a gente pode usar. Eu citei aqui o exemplo dos esclerantos, o óleve para a questão da exposição, assim como muitos outros, né? A gente pode usar os florais também. Quando a gente sabe como fazer isso, a gente pode usar os florais também no tratamento, né? Integrativo de doenças, de sintomas, e que pode contribuir e fortalecer muito a prática com essa terapia. E você pode incluir a terapia floral nos teus atendimentos, fortalecer o teu trabalho e levar mais saúde emocional, saúde mental, saúde física, qualidade de vida para as gestantes que você atende. Então, você pode atender tanto de forma online com os florais e também de forma presencial. E você não precisa manipular os florais para entregar o frasco de floral para as tuas clientes, né? Ou para as tuas pacientes, por exemplo. Porque a gente pode, sim, manipular o floral, entregar para as pessoas, ou a gente pode fazer uma indicação terapêutica de florais e encaminhar como se fosse uma prescrição médica que você encaminha e a pessoa vai, então, na farmácia de manipulação e ela manipula os florais personalizados para ela. Então, a gente pode fazer dessa forma também. E na questão de atendimento, tem diferentes formatos de atendimento que você pode fazer no teu trabalho e você pode começar pelos mais simples. Eu super indico para as pessoas, para os meus alunos, né? Enfim, inclusive a nossa metodologia na formação é dessa forma. Então, eu indico para começar pelos métodos mais simples, né? Mais fáceis para a gente começar e aprendendo na prática e também engajando, né? Sentindo cada vez mais motivado em aplicar o que a gente já vai aprendendo na prática, ter resultado. E conforme você vai aprofundando o teu conhecimento, tendo mais experiência, você, então, vai atendendo com os métodos mais avançados. Então, dessa forma, você consegue começar a atender o quanto antes, já colocar em prática o teu, o que você vai aprendendo, né? Isso é muito bom, porque a gente sabe que cerca de 80% do aprendizado é na prática. Então, não adianta a gente ficar só estudando a teoria e não integrando isso com a prática, porque isso vai prejudicar o aprendizado. O melhor dos mundos no aprendizado é unir teoria e prática. É exatamente isso que eu ofereço, né? Nos meus alunos e que você também pode ter acesso a tudo isso entrando aqui, né? Fazendo parte, junto com a gente da formação, que vai ser um prazer te receber, se for o teu momento, né? Mas, enfim, quando, além de tudo isso, né? Essa terapia, ela é muito tranquila pra gente poder incluir nos nossos atendimentos, né? Por exemplo, você incluir nos teus atendimentos. E que você consegue adaptar no teu formato de trabalho. A gente, né? Eu falo que é uma terapia muito versátil. A gente consegue adaptar conforme o trabalho. Então, se você atende com recursos em saúde, se você é uma profissional da saúde, se você atende com outras terapias integrativas, com outras abordagens. Então, praticamente, em qualquer questão, em qualquer abordagem, você vai conseguir incluir os florais de uma forma muito tranquila no teu trabalho. Então, isso é algo muito leve pra gente fazer. E, com relação ao teu atendimento, talvez você já converse com as gestantes que você atende com relação às questões emocionais. E saiba dos problemas emocionais que elas estão passando, mas, talvez, você ainda não tenha formas de ajudar elas nessa questão, né? Até mesmo você pode perceber que elas estão sofrendo, que elas estão passando por problemas e não sabe como ajudar. Então, pode ser o teu caso, né? Então, nessa questão aqui, quando você aprende sobre a terapia floral, você vai poder indicar fórmulas personalizadas pra cada paciente, cada cliente, né? E, todo mês, você reavalia essa mulher, essa gestante, na questão da terapia floral, né? E adapta a fórmula. Então, a terapia floral é esse processo. Então, você vai avaliar essa cliente, né? Indicar a fórmula. Essa paciente, essa cliente, ela vai usar os florais ao longo de três a quatro semanas. Então, você reavalia e vê se você adapta algum floral. Geralmente, é necessário, né? Adaptar alguma fórmula, algum floral da fórmula. Então, você vai reavaliar, né? Você vai receber todos os meses essa gestante e reavaliar o tratamento dela. Então, ou então, você pode começar, se você, por exemplo, atende gestantes, mas não olha especificamente pra essa questão emocional, você pode começar a aprofundar nas questões emocionais no teu atendimento, conversar com a gestante sobre esse aspecto, né? Tão importante. Ajudar ela a se sentir bem, a se sentir mais tranquila ao longo da gestação, indicando os florais certos pra cada caso. E você pode atender com diferentes formatos. Então, você pode atender, por exemplo, através de questionários, que você envia o questionário pra tua cliente. Ela responde e você, a distância, né? De forma online, você avalia as respostas, encaminha a fórmula floral, explica como funciona o tratamento. Então, atender com questionários também é muito bom pra quem tá começando. É um formato que a gente consegue atender à distância, sem horário marcado. É ótimo pra quem quer flexibilizar a agenda, por exemplo. E você pode atender também com a ficha de anamnese, que é uma ferramenta muito boa pra ajudar nos atendimentos. Você pode atender com escolha intuitiva, que é maravilhosa pra começar, que é aqui quando a gente elabora a fórmula através da conexão com as flores. É muito especial esse formato. A escuta terapêutica também, que é ouvir as questões da sua cliente, entender o que tá acontecendo com ela, né? Emocionalmente falando, indicar os florais alinhados. Então, são diferentes formatos aqui de atendimento. Mas a base dos atendimentos de terapia floral é indicar fórmulas alinhadas, né? Fórmulas florais alinhadas com o que a pessoa precisa trabalhar. Ajudar essa pessoa com o seu processo de autoconhecimento e acompanhar a evolução emocional dela, enquanto você adapta a fórmula mensalmente conforme necessário. Então, essa é a base aqui dos atendimentos de terapia floral. É você indicar fórmulas pra ajudar essa pessoa nas suas questões emocionais, mentais, físicas, naquilo que ela tá precisando e acompanhá-la ao longo desse processo. Então, por exemplo, ao conversar com a gestante que você atende, você percebe que ela tá com medo da dor do parto, com muito medo da dor do parto, e ela tá insegura sobre como vai ser a chegada do bebê. Então, ela não se sente confiante, ela tá achando que, nossa, será que eu vou dar conta? Então, assim, só pra trazer esses exemplos, claro, que poderia ser, de modo geral, a gente investiga mais a fundo, mas só pra trazer mais clareza aqui, nesse caso, de medo com relação ao parto e insegurança com a chegada do bebê, você pode pensar nos florais mímulos, que trata a questão dos medos, como eu comentei antes, e também você pode indicar junto na fórmula o larche, que é um floral que ajuda muito na autoconfiança, na sensação de capacidade que ela vai dar conta, que ela consegue fazer o que ela tem pra fazer, então são florais que vão poder ajudar muito essa gestante aqui, nesse exemplo. E como eu comentei um pouquinho antes aqui, tem formatos de atendimento muito bons pra quem tá começando, como a escolha intuitiva, que eu mostrei aqui a imagem, e o que é a escolha intuitiva? Aqui você mostra, essa aqui é a imagem de cada uma das flores do sistema floral de bar. Então você mostra essa, a imagem das flores pra tua cliente, pra tua paciente, explica como vai funcionar, né, onde ela vai escolher as flores que mais chamam atenção, e a partir disso, né, essas flores que ela vai escolher, é que vão fazer parte, é que vão compor a fórmula floral dela, então a escolha, né, a fórmula é elaborada através da conexão com as flores. Então é uma forma muito bonita, muito especial de atender, ainda mais na gestação, onde muitas mulheres têm a sua sensibilidade aflorada, é um formato muito bonito de atendimento e muito bom pra gente começar. Então, e claro, né, que é preciso saber fazer o tratamento floral das gestantes da forma correta, então usar o conservante adequado, acompanhar a evolução ao longo do tratamento, né, quando eu falei de conservante, usar o conservante do floral, né, adequado, acompanhar a evolução ao longo do tratamento, e pra isso a gente tem que ter conhecimento nessa terapia. Então não adianta, né, quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer atender com os florais profissionalmente, né, e ter bons resultados, não adianta a gente conhecer os florais de forma superficial, ah, eu tenho aqui uma lista como os principais pontos de cada floral, né, e só com esse conhecimento superficial você queria proporcionar grandes resultados com essa terapia. Então, essa é uma terapia que a gente pode ir muito profundo, de uma forma muito transformadora na vida das pessoas, em todas as áreas da vida, mas quando a gente sabe o que fazer, sabe o que a gente tá fazendo, tem consciência de como conduzir esse atendimento, sabe, conhece, estuda sobre cada floral, sobre métodos de atendimento, como conduzir, como funciona essa terapia. Então, pra você que quer trabalhar com a terapia floral, ajudar na saúde emocional, na saúde mental, e também na saúde física das gestantes, eu te convido a conhecer a formação floral, essa jornada onde você tem acesso a tudo o que você precisa pra atender com confiança, atender com profissionalismo e o quanto antes. Porque como eu comentei, a nossa metodologia é pra você aprender na prática. Então, através das ferramentas que a gente proporciona, você consegue começar a atender o quanto antes, a gente tem todo o suporte, então isso é muito bom, porque o que a gente quer é aprofundar o nosso conhecimento, é ir pra prática o quanto antes, então é isso que a gente proporciona aqui. Então, você vai aprender na prática, tanto com o uso pessoal dos florais, porque isso também é muito importante, a gente usar os florais, sentir o efeito deles na própria pele, ter transformações pessoais, então você vai ser guiada ou guiado pra tudo isso. E também, você vai poder indicar fórmulas florais desde o início, porque você vai ter acesso a ferramentas que vão facilitar os estudos, facilitar os atendimentos, vai ter suporte na comunidade de alunos, é nas aulas ao vivo que a gente tem do laboratório floral, então é uma jornada bem completa, e aqui na descrição do vídeo, você tem um link, você consegue acessar um link pra conhecer mais sobre essa jornada, poder fazer parte, conhecer, então vai ser um prazer te receber, se você ressoar aqui com todo esse processo, com tudo que eu tô falando aqui, e também quero te convidar pra deixar aqui no chat quais os desafios emocionais que você percebe nas gestantes que você atende, que eu te explico aqui, te ajudo, te oriento, como você pode usar essa terapia pra ajudar as gestantes que chegam até você. Gratidão imensa pela tua presença aqui e até a próxima. Música 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 Música